Eu resolvi me inscrever, né, porque eu trabalhava com videoquê, ficava cantando em supermercados, em shoppings, né, e as pessoas sempre falavam que você não vai pro programa, que você não tenta fazer o teste do Raul Gil, né, que todo mundo conhecia, todo mundo sabia como que era. A música que eu cantei na primeira vez foi em New York, New York, né, que o Frank Sinatra canta, né, bem marcada por ele. A música, a música é tudo, né, a gente, meu primeiro emprego foi redacional da música, eu vivo de música, de repente você tá andando na rua, o pessoal para, conversa, pede um autógrafo, isso é muito bom, isso é muito gostoso, às vezes outro dia tava uma locadora mesmo, a pessoa, ah, você que, parece aquele calor do Raul Gil, quando descobriu que eu era, eu fiz aquela brincadeira, né, que é o sonho de qualquer cantor, é aquele reconhecimento, né, graças a Deus, isso tá começando a se realizar na minha vida, eu sou muito feliz, é muito graças a estar hoje, onde eu estou, no programa do Raul, a música foi meu. O cara não pode ver a cuequinha que é, pra hoje eu tô vendo. Você de onde você é, Lucas? Isso aqui de São Paulo mesmo. São Paulo, quantos anos tem? Dezoito. Dezoito anos, né? New York, New York, do Frank Sinatra. Maestro Música! Starts spreading the news, I'm living today, I want to be the part of its New York, New York, These magiavel shoes, are long in history, right to the very part of its New York, New York. I want to wake up in the city, festas and sleep, And find a king of the hills, I want to be the part of its New York, New York, New York. If I can't make you turn, I'll make it anywhere, it's up to you, New York, New York. New York, New York, New York. New York, New York. Tchau, tchau. You know who you are If I can make a turn I'm gonna make it Anywhere It's up to you New York New York New York Oh! Auditório de pé aplaudindo. É engraçado o contraste, né? Garoto de 18 anos cantando uma música Que a turma diz, é da velha guarda Se tem música não tem velha guarda e nova guarda, jovem guarda Música é música, eterna música Maestro Luiz Esquiamon do RPM O que que você achou? Olha, me surpreendeu, cantou bem Acabou de falar que é um estreante praticamente E é uma música difícil O Frank tem aquela voz mais grave, mais abaritonada Ele foi muito bem E até fisicamente ele lembra um pouco o Frank Sinatra da década de 40 Exatamente, quando jovem, na década de 40, aqueles filmes do tempo da guerra Oi Esquiamon, quando é o show do RPM? Você tem as datas? Hoje Hoje Vamos estar no Rio de Janeiro, sair daqui correndo Vamos estar no ATL às dez e meia, às dez horas da noite E no próximo dia 21, espero todos vocês também em São Paulo, todo mundo convidado É, no Credit Car Hall Alô, show do RPM Você não pode perder Não, Pedro O Messias queria falar O Messias quer falar de você Ele tá lembrando os tempos que ele andava com o Frank Sinatra nas avenidas de Nova York Fala Messias Não, é um dado curioso dele Você pode cantar essa música pelo menos mais meio tom acima Você vai brilhar muito mais E o dado curioso de você é que você canta certo e dança quebrado Vocês repararam? Ele canta certo e dança quebrado Só falta em você expressão corporal e mais meio tom, parabéns Se há momento que eu sinto que o senhor tenha mudado a regra deste programa O senhor não, o nosso diretor Raulzinho É nesse momento Porque hoje todos vocês foram bem Mas o Lucas pra mim foi uma surpresa agradabilíssima Classificado para semana que vem, leva três mil reais se quiser José Messias O Frank Sinatra aí Lucas, como é o nome dele? Lucas Bolan Maria Alcina Raul, eu adorei o Rogério Achei maravilhoso, Rogério Lujan Kaká Rossetti Olha, como eu disse, todos sensacionais Agora, o rapaz que cantou o New York, New York Sensacional Pra mim é o Lucas Bolan Lucas Dois pontos Maestro RPM Luiz Esquiavon O Lucas também, foi muito bem Lucas, ali valei Eu fico com o Lucas Lucas Você ganhou três mil reais Eu não quero dizer se você vai voltar pra seis ou não Vai pra lá e fica pensando Obrigado Sua vez Leva três mil ou volta pra seis Lucas Bolan Olha, a emoção de estar aqui, cantando esse palco aqui, não É demais assim, é muito forte, muito bom Eu não posso aceitar, não tem como, não posso aceitar isso Não leva? Não Você viu que o Felipe levou trezentos só Sim, mas isso não importa, o importante é estar aqui Volta pra seis mil Com certeza Vino investe e agradece Segura aqui Você ganhou três mil Você quer levar os três mil ou quer cantar? Seguinte, na semana eu tive um pouco de problema, ficou um pouco grifado Queria pedir pro senso que eu pudesse cantar no programa também Sei, só seu auditório deixar Bota ele cantando na semana passada, vamos ver como é que ele tava na semana passada É aí, é aí, valeu Valeu Se você não quiser que tá ruim pra cantar hoje, você não tá bem Tá com febre, tá com febre Você quer voltar semana que vem pro seis mil? Isso Não quer levar os três e não voltar mais? Cantar é minha prioridade, mas eu prefiro pra fazer... Leva os três e não sabe mais Ah Tá classificado Não, não, eu quero voltar Tá bom Fino investe e agradece Lucas Bola Tchau 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 Está classificado já On the way